As embalagens de alumínio, mais conhecidas como marmitex, além de serem práticas, são muito utilizadas para refeições em restaurantes, self-service e lanchonetes. As famosas quentinhas são usadas para armazenar, congelar e manter aquecidos os alimentos, além de serem totalmente recicláveis. Pela importância do produto para o consumidor, o Inmetro analisou 11 marcas de embalagens para marmitas. Todas apresentaram problemas. Das 11 marcas avaliadas, 10 apresentaram um volume menor do que deveriam. Duas embalagens também possuíam espessura menor que a prevista, o que aumenta os riscos de rompimento e de acidentes, como cortes e queimaduras no usuário. Outro item analisado foi a identificação das embalagens. Pelas normas técnicas, todas devem conter à marca do fabricante informações sobre o volume no fundo. Neste quesito, 9 marcas foram reprovadas. Diante dos resultados, o Inmetro vai se reunir com as empresas analisadas, entidades de defesa do consumidor e a Associação Brasileira do Alumínio para propor melhorias no produto.